Olá pessoal, este vídeo é para comemorar um milhão de inscritos. E eu resolvi homenagear, para comemorar, podia homenagear muitas coisas, mas eu resolvi homenagear aquela pessoa que me deu a luz, através de quem eu cheguei a esse mundo, a minha mãe, a dona Maria Helena, que está aqui do meu lado, e eu quero fazer uma entrevista com ela de um jeito que eu nunca fiz, porque a gente já fez duas entrevistas com ela. Três? Três? O rocambole? Ah é! Ela sabe mais que eu! O rocambole fácil e delicioso. Isso! E aquela musiquinha... Ela lembra. Então eu quero conversar com ela, falar de coisas que a gente nunca falou, né? Porque repetir fórmula, repetir vídeo eu não quero, né? Então vamos falar de coisas diferentes. Primeira coisa antes de falar com a minha mãe, eu queria dizer para vocês, todo mundo que está assistindo, que eu nunca soube que ia chegar num milhão, né? Não era uma coisa que eu nem planejei, nem jamais sonhei na minha vida, né? Então, para mim, é muito importante, né? Ter a presença de vocês, ter essa relação com vocês, continuar, né? Eu quero afirmar que eu quero continuar nessa relação o máximo que eu conseguir de estar conversando com cada um de vocês. de estar pertinho, eu não quero me tornar uma empresa, eu quero continuar sendo aquele que lá no começo começou a colocar vídeos que era para falar de coisas que eu acho importantes da nossa vida, tá bom? Bom, mãe, então, agora é você. A Adriana está aqui do meu lado, vai me ajudar nas perguntas, vai me ajudar dando força também, né? É, porque é muita emoção, viu gente? Então você está chorando desde manhã. É, mas agora eu esqueci tudo que eu ia falar. Você não fez um roteiro? Não, eu não tenho roteiro, eu sou uma pessoa sem roteiro. Eu esqueci tudo que eu ia falar e tinha um monte de coisas que eu estava pensando, mas cada vez que eu pensava, eu começava a chorar. Então, acho que talvez eu fale durante o vídeo, mas de verdade, eu esqueci. Você precisava tomar ueira salsa hoje. É. Eu tomei. Você tomou? Por que você tomou ueira salsa, mãe? Porque eu estava meio desanimada, meio assim, devagar parando. E então, eu resolvi tomar a ueira salsa. Para melhorar o ânimo? Nossa, foi uma maravilha. Muito. Nossa, deu assim. O sacerdote, eu brigava com o sacerdote, eu disse, eu estou desanimada. Ele disse, o senhor não pode ficar desanimado. Não é desanimado. Eu falei, mas eu estou desanimada. Eu acho que a primeira coisa para melhorar é a gente reconhecer a nossa condição. É. E aí, foi você, eu acho, que me passou. O Lucas recolheu aí na rua, que ele tem lá na praça. É aquela vermelhinha? É a vermelhinha, mas eu tomo as folhinhas. Parece uma árvore de chorão. É, eu vou colocar a folha, já que nós entramos na planta de sinal. Parece uma pimentinha. Muito, muito. É. Eu tenho aqui, mas ela está toda já seca. É a que parece a pimentinha. Eu vou colocar a imagem. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Isso. Mas foi ótimo, nossa. Gente, mas então, deixa eu fazer o meu nascimento. Eu lembrei o que eu ia falar. Acabou. Acabou. Eu lembrei, assim. Assim, a minha mãe tem 84 anos. E assim, foi a pessoa que me inspirou a ter uma visão positiva da vida. Né? Desde pequeno. Aí, agora eu lembrei. Desde pequeno era uma coisa que eu assimilei, né? E ela está até hoje desse jeito. Foi até engraçado ela falar que estava meio desanimada, mas isso aqui é novidade. Mas desde pequeno eu vejo ela tendo essa atitude. Você falava jogo da poliana, jogo do contente, né? Não, era jogo da contente, porque a poliana tudo dava certo. É. Então assim, porque na vida, lógico, a gente tem muitos desafios, mas todo desafio traz crescimento. Então a gente tem que procurar o lado positivo das coisas. Porque se chegou até nós, é nosso, né? Então eu agradeço isso e você. Porque isso me ajudou, né? É uma coisa assim que eu estou com 60 e eu vou fazer 64 e se eu nunca reconheci isso para você, eu quero falar isso agora. Que bom. Mas eu sou assim porque eu sou filha de Deus. Eu vivo a filiação divina. Então eu me apoio muito em Deus. É. Então a gente, filha de Deus, ele não vai me negar nada. Então eu vou em frente. Sim. Vou em frente. Os obstáculos aparecem, tem muitos, mas a gente vai em frente. E hoje eu vi uma coisa muito interessante, que é um rapaz José Luiz de Tejom. Ele é um agrônomo formado pela Exalc. Ele tem um programa na Jovem Pan. Ele se queimou, ele queimou a rosto. E que o pai dele falou assim para ele, meu filho, nunca esconda a sua cara. Dê a sua cara em tudo que você fizer. E ele trabalha. Ele tem um rosto todo deformado. Mas olha, ele é assim formidável, viu esse rapaz? Muito legal. Ele venceu aquele que tinha vergonha de se mostrar quando era menino. Não é porque ele se queimou o menino. Eu acho que a primeira coisa é isso. A gente tem que se aceitar e assim agradecer a Deus o corpo que a gente... A situação que a gente está vivendo. A família que a gente nasceu, a cidade, tudo, né? A situação que a gente vive, tudo isso aí, enfrentar. Com certeza. Quem olha para a senhora, não vê as marcas da dor. A gente olha e só vê uma pessoa feliz. Alegre. A senhora não deixou isso marcar na senhora. Não, não, graças a Deus. Viveu, superou e a alegria que marca a sua vida. E eu tiro também outros problemas. No pulmão, né? Não, não. No pulmão também foi. Mas eu digo de educação. Porque a minha mãe era completamente diferente de mim. Ela tinha medo de tudo. Mas devido a educação que ela recebeu. E meteram medo nela. Deu de pititica, né? Então ela não ficava sozinha. Ela tinha medo de tudo. Ela não resolvia as coisas. Eu tive uma comadre que já é falecida, que era a madrinha do Rafael. Ela disse, Lena, se eu não tivesse conhecido você e sua mãe, eu não diria que você é filha da dona Silvia. Porque você é completamente diferente. Mamãe telefonava pra mim, que roupa que eu ponho hoje? Que que eu vou fazer? Que que eu vou comprar presente pra fulano? Ela não sabia nem assinar um cheque. Ela não sabia nada. Não sabia fazer nada. Era uma pessoa muito boa, tinha suas qualidades, mas era uma pessoa indecisa. E eu não. Eu enfrento. Quando o Ruiz viajava que eu ficava sozinha aqui, minha mãe disse, vem dormir aqui. Eu falei, eu não. Tô feliz da vida aqui sozinha. Uma coisa boa que eu posso fazer o que eu quero. Vou dormir a hora que eu quiser. A senhora sempre viu o lado positivo. É. Nunca fica no lado negativo. Não. Eu durmo aqui sozinha. Acordo no dia seguinte. Durmo a noite toda. Não tem problema. Então vou falar uma coisa que eu acho assim, essa independência que você tem, eu acho muito legal. Mais um elogio, viu? É. Você já me falou até que você teria sido piloto de Fórmula 1, né? Eu gosto muito de dirigir. Mas então, estamos vendo ela dirigindo. Ela dirige quase igual ao piloto de Fórmula 1. Com essa idade, ela dirige mais rápido do que eu. A Mônica disse assim, que eu dirijo como um jovem. É verdade, é. Eu tinha um... Tem aquele tão lerdo aqui na minha frente. Passo pra cá. Passo pra lá. Eu acho que a senhora teria sido até um jogador de futebol. Porque a senhora gosta de falar de futebol, né? Eu comecei a apreciar o futebol depois de casada aqui em São José, orando aqui. Futebol não. É, futebol. Não, mas assim, não teria jogado. Não, não. Eu aprecio. Mas se bem que hoje em dia eu tô achando que eles tão fazendo muita malandragem, viu? Ah, bom. Futebol se tornou um negócio hoje em dia, né? É. Mas a senhora continua lá torcendo. É. Ontem eu torci pro Santos. O Santos fez bonito. Ontem ganhou do Boca Juniors. Imagina. Mas não é o seu time. Não, não é o meu time. Mas é o Brasil, né? Ah, com certeza. O Santos é a Libertadores, né? O time dela é o São Paulo. O meu time é o São Paulo, que tá aprontando pra mim. Falei, acendo vela toda vez quando ele joga. E a senhora continua pondo a camisa do time pra assistir o jogo? Não, não faço mais isso. Mas eu quando o São Paulo ganhava eu vestia e saia pela rua andando. Saia com a bandeira. Já te entrevistaram. A televisão não pegou você com a bandeira na rua, né? Não, não. Com a camisa do São Paulo. Foi a vanguarda, a vanguarda que me entrevistou. Pegou você no calçadão. No meu calçadão. Mas também eu saí com um guarda-chuva de monte de cores, sabe aquele de arco-íris, né? Eu tava dando sopa pra... É, pra câmera, né? Pra câmera. Chegou aquele rapaz que tinha o sobrenome grego, e me entrevistou, tinha o jogo, e nós perdemos também, né? Aí chegou o jogo de São Paulo com o Corinthians, eu até falei quem ia marcar o gol, tinha uma moça que passava roupa pra mim e morava aqui. Ela viu, olha, minha patroa! E ela sabe o nome do jogador! E eu dando sopa lá no calçadão. Quer dizer, foi matéria, né? Foi matéria, dando sopa pra matéria, é isso mesmo. Porque a senhora é uma pessoa colorida, né? Ainda saiu toda colorida, lógico. Vamos mostrar a saia dela aqui, ó. A senhora tá sempre colorida. A senhora tá sempre com essa energia das cores. Do calçadão. Do calçadão. Torra-torra. Ah, a saia do calçadão. O calçadão aqui em São José é o lugar onde compra as coisas mais baratas. Mais populares, né? Mais populares, né? Comprei por 15 reais, Sassai. Aí é só. É, de graça. Mas deixa eu fazer mais um elogio. O que eu aprecio é a sua capacidade de lidar com as coisas novas. Eu acho que é isso que mantém uma pessoa viva, né? Conectada com o tempo presente, né? Outro dia, eu tava com um relógio aqui em casa. Tem dois relógios de pêndulo. E ele tava atrasando. Ele foi pro concerto e tava atrasando. E ela me perguntou como fazia. Eu não sabia e tal. Aí eu ia vir aqui pra arrumar pra ela, pra tentar descobrir como era. Mas ela se adiantou. Ela deu um Google de como mexer no tempo do relógio. Atrasar, adiantar o relógio de pêndulo. Regular. Como regular. Isso aí. Tem gente que não sabe o que é dar um Google. É, dar um Google é que você vai na internet, entra dentro da internet ali, tem um mecanismo de busca. Você escreve o que você quer procurar. Então ela fez isso e resolveu o problema. Foi lá e concertou. Era um parafusinho que tinha que botar pra cima ou pra baixo, né? É, tem um... No pêndulo tem uma ponteira que você ou vai pra direita ou vai pra esquerda. Conforme tá ou atrasando ou... Adiantando. Adiantando, é. E é esse aí que eu mexo com ele. O outro lá é o Lucas que regula. O do Carrilhão. Que é mais alto pra mim. Como é que é? Você usa sempre o Google pra essas coisas? Ah, pra tudo. Eu uso tudo de o Google. Eu quero saber aqui... Hoje tem jogo de futebol aonde? Quando? Como é que é? Que horário que é? É. Eu procuro quando... Eu quero saber o que que tem. Toda noite eu vejo jogo de futebol. Então eu fico procurando. Ah, eu... Não, mas... Procuro. Procuro, por exemplo, receitas, receitas de comida, crochê, tem coisas de crochê. Eu passo pra Rosa também, que a Rosa faz muito bem crochê. A Rosa é a moça que te ajuda aqui. É. E é analfabeta, né? Então... Você tem que falar só pra ela. Ela é ótima. Ela guarda. Já no tempo do seu pai, ele diz assim, eu não sei como é que você passa todos os recados pra Rosa e ela não esquece. Eu falei, é porque ela tem uma cabeça boa. Eu acho que quem não sabe ler e escrever tem uma memória melhor do que quem sabe ler e escrever, né? Pois é. Precisa guardar na cabeça, né? Pois é. Mas a sua mãe sabe ler e escrever e tem uma memória que eu admiro que eu... É difícil uma pessoa com a memória que a senhora tem. Mais ou menos. Tô esquecendo também. Tanto que a Maria Cecília pediu, depois que eu fizesse a cirurgia dos joelhos, que eu fizesse o teste de memória. Falei assim, você tá achando que eu tô com Alzheimer? Ela falou, não. Eu ainda não vou marcar o exame, o teste de memória, né? Mas olha, eu também. Eu queria falar, saber da Vilma e não tinha jeito de saber da Vilma, ninguém... A Vilma é sua amiga. É aquela amiga minha. Ah, eu dei uma de Sherlock. Fui lá na portaria de uma das entradas do Apolo e falei com o rapaz. Eu tenho uma amiga que... Contei todo o caso, né? E ele se compadeceu, acho que de mim, procurou o nome da Luciana e citei. Ela mora no 165 da Ubatuba. A senhora deixou fazer o cadastro da senhora. Eu fiz o cadastro e eu entrei. Quer dizer, eu resolvi o problema. Porque ninguém conseguia saber notícia da Vilma. Não sabia como. Falei assim, tem que ter um jeito. Tudo tem jeito, né? A Vilma é uma amiga sua com mais idade que você? Ela tem 88 anos, né? Mas era uma pessoa inteligentíssima. E a Vilma também? Eu contei a história dela. Que ela teve os AVCs e depois agora tá com câncer, né? Sim. Então, mãe, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu mais ou menos já imagino a resposta, né? É assim, como é que é? Seu marido já morreu, meu pai já morreu faz o quê? Uns 6 anos. Foi. Mais ou menos, uns 6 anos. Foi 14. Como é que é viver sozinha? Porque eu sei que você é bem dependente. Você sai de carro todo dia. Tem hora que eu quero falar com ela. Ela tá no trânsito, né? É até difícil. Aquele dia eu queria arranjar uma vaga e tava querendo... Alguém tava querendo pegar aquela vaga e eu falei... É. Ela fala comigo andando, né? Não sei se isso aí é muito bom pro... Não, mas eu ponho no viva voz, né? Ah, você põe no viva voz, então. É, mas como é que é, então, viver sozinha, né? Porque você tinha 6 filhos, depois sobrou um marido pra você, agora só sobrou você com você. Como é que é? Ah, mas não sobrou o marido só, não. Sobrou o Lucas aqui também, né? Ai, meu Deus! Quem é o Lucas, mãe? É o quinto filho. É o quinto filho? É. Mas como sobrou? Ele não mora aqui. Praticamente, você vai ver lá aquela bagunça. Ontem eu fui lá pra conversar com ele. Vai aparecer na internet isso, mãe. Não tem lugar pra sentar naquele quarto. Até a cadeira do seu avô que eu pus lá pra sentar. De balanço. Ou seja, ele é um vírus que pegou você de hospedeira. E gostou do lugar. É, e não tem jeito de mandar ele embora. E as coisas que eu peço pra ele fazer... Eu quero que eu peço pra ele fazer, ele não faz. Eu tinha um biombo aqui, ele mexe com madeira. Falei, Lucas, arruma isso aqui que eu quero dar de presente, mas tá feio isso aqui embaixo. A roça assim, tá enchendo de poeira já faz meses lá, e ele não arruma. Quer dizer, agora... Ah, mãe, eu preciso disso aqui. Isso eu tô pronta pra ajudar toda hora, né? Mas eu vivo sim, Chico. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. O que que é as coisas que você faz? Bom, eu quando não tinha o corona, eu ia todo dia à missa. Acordava, ia pra missa. Depois tinha meditação que eu fazia. Aí ia fazer compra, tem que fazer isso, fazer aquilo. Uma arrumação. Faço crochê, faço tricô. Reformar a casa. É, tem a manutenção da casa. Essa casa tem 40 anos. Então, e é você que toma conta disso. É. Antes era seu pai, né? Sim. Então, me pegou aqui de calça curta. O que eu vou fazer? Porque eu não sei mudar um fio de ferro, de elétrico. Eu não sabia. Porque seu pai fazia tudo. Seu pai era o bombril, né? Fazia tudo. E então... E os meninos também, né? O Rafael e o Lucas. Mas eu... Então, eu tinha que me virar. Se virou. Me virei. Eu até vou contar do Juscelino, né? Seu pai chamava todo mundo de Juscelino. Oi, Juscelino. Oi, Juscelino. Apelidava todo mundo de Juscelino. Olha... Juscelina também. Mulher também. É. Eu não lembro dessa. É. Mas aí eu sei que morreu... Eu precisei um dia... Tava precisando de um eletricista. Fui lá no Lâmpada Legal na cidade. O Eric, que é meu amigo. Eu falei... Vocês conhecem algum eletricista? Bom... Ah... Que é o Juscelino. Eu falei... Eu conheço. Foi embora e mandou o Juscelino. É que ele armou lá de cima. E eu até falei outro dia pra ele que ele vinha sempre aqui. Ele mudou toda a fiação. Ele fez um monte de coisa aqui pra mim, né? Faz tempo que ele não veio aqui. Eu falei assim... Ô, Juscelino. Tô com saudade de dar umas broncas em você. Ele tem sítio, né? Eu dei pra ele o freezer. Eu dei o micro-ondas pra ele. É uma pessoa que ficou amiga mesmo, viu? Tem a sua idade ele. Ou é mais moço que você. Não, ele tem cinquenta e poucos anos. Não tem sessenta. Mas ele é formidável, viu? Então, é isso. Eu... Eu... A minha vida continuou... Assim... É lógico que eu sinto falta do seu pai, né? Assim como eu sentia falta do meu pai quando meu pai morreu. Eu falava assim... Tem que contar isso pro vô. E o vô já tinha morrido. Eu falei... Ah, tem que contar isso. Porque eu tinha muita amizade com o vô. Mas... Me identificava mais com meu pai do que com minha mãe. Então, eu... Custou pra cair a ficha que o vô já tinha ido embora que eu não tinha mais que falar com ele, né? E agora... O Ruiz também. Mas o Ruiz ficou quatro anos, coitado, numa cama. E não era fácil, né? É. E ele... Ele percebia as coisas, viu? Porque eu usava salto. Então, eu entrava fazendo barulho com o salto. E diz as enfermeiras que ele fazia assim... Ele já percebia que eu tava chegando, né? E eu dizia... Olha, encontrei fulano. Mandou um abraço pra você. E ele ficava contente. A gente percebia, né? Mas não era uma pessoa que eu conversasse com ele. Porque ele não tinha mais, né? Conversa, nem nada. Ele tinha Alzheimer. Ele tinha Parkinson. Ele tinha tudo, né? Então... Não era... Mas eu... 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 Venci esse... Esse... Esse obstáculo, né? De ficar sozinha. E eu nunca fiquei sozinha. Depois eu comitou a conta da minha mãe também, né? Hum. A mãe tava precisando de cuidado. Isso tem a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer pra você, né? Uma vez nós fomos conversar com uma amiga sua que tinha mais de cem anos. Esqueci o nome dela, né? Edipontes. Edipontes, é. E aí... Ela reclamava muito, né? Da... De que não tinha amigos. Os amigos dela foram morrendo. Hum. Então ela não tinha mais amigos. E você era uma das pessoas que ia lá visitá-la, né? E ela gostava muito de mim porque eu dava atenção pra ela. E eu fiquei muito triste porque ela fez um pedido pra mim em vida. Ela ficava contentíssima. Eu ia lá, ela preparava um lanche maravilhoso. E ela... Você foi entrevistá-la, né? Dos gatinhos. Ela era um amor de pessoa. Ela ficava tão feliz quando eu ia lá. E ela me fez um pedido. Marilena, se eu ficar presa num hospital pra morrer, você manda um sacerdote pra mim. Que a minha família não vai me dar essa atenção. E eu falei... Tudo bem. E ela morreu. Ninguém me contou. Ah. Eu não sabia que ela tava no hospital. Eu tentava falar com ela porque ela tinha me dado uma máquina de costura que era dela, que ela não tava usando mais. E eu ia dar pra filha da Rosa. E eu... Eu falei... Deixa eu passar as festas, Edi. Depois a gente vai. Ela levou um tomo no dia 27 de dezembro. E ela operou. Eu tava bem. Mas depois ela teve uma pneumonia e foi embora. Mas eu não fiquei sabendo. Ninguém me avisou que ela tava no hospital. Eu fiquei muito triste, né? Mãe, mas a minha pergunta é o seguinte. Você também sofre dessa... Que não tem amiga? De amiga, é. Ah, eu tenho amiga. Eu tenho. Eu tenho. Mas você tem... Porque ela falou que os amigos dela, que eram da idade dela... Estavam morrendo, né? Morreram. Mas você tem isso também de só se relacionar com pessoas da sua idade? É isso que... Ah, eu acho que eu tinha muitas amizades que eram assim, mais assim, da idade da minha mãe. No CTA, por exemplo, era amiga da Margarida Multinegro, da Dona Egli... É uma roxa do Valor. Não, hoje eu tenho. Tenho amiga. Tenho a Nilza Rodrigues, que é casada com... É, mas também você não tem 100, né? Você tem 84 ainda. Ela tinha 100 já. Eu acho que tem a coisa de fazer novos amigos. Está sempre... Está sempre conversando com a pessoa. É. Com gente jovem também. Então, é isso que eu quero que você chegue. É igual você, né? É. Que você não se restringiu a se relacionar com pessoas da sua faixa etária. É. Ela está tudo morrendo também. É. Ou está doente que não sai de casa. O Eliezer, que foi meu colega normalista comigo, depois ele fez o ITA, turma de 62. E ele mora em Campinas. E ele ligou para mim e disse assim, Marilena, precisamos reunir a turma. Porque todo ano a gente se reunia. Uma missa, um almoço. E ele é evangélico. E ele ia na missa conosco e tudo. Aí eu falei assim, pode marcar. Eu já vejo aqui a turma, que se restringiu há poucas. Porque já morreu, tem gente que não sai de casa, tem gente que está doente, né? Aí ele disse, não, vamos esperar a vacina, depois a gente vê. Eu falei, então tá bom, então você espera a vacina. A gente podia. Ele disse assim, inclusive ele falou, todas as vezes eu fui à missa de vocês. Aí eu poderia sugerir, aí é um culto. Eu falei, tudo bem, nós vamos no culto, não tem problema nenhum, né? Mas ele não quer fazer. Quer dizer, eu tenho os amigos, mas as amigas estão morrendo. A única que está é a Margarida, que você conhece a Margarida Dalprá? Não, Dalprá, aquela que você... do Rubens. Tem a... quem mais que tem? Tem a Rivair Nepomuceno. Tem a Mirtes, que foi casada com o Veneziane, que tinha a Venetur. Tem, acho que tem umas 5, 4 assim, que são... a sala sai de a mim. Olha, umas 5 ou 6 pessoas que são... que poderiam chamar da turma. Porque a maioria já morreu, ou então está presa dentro de casa e não quer sair, porque está com doença. Mas muito antes do corona, viu? Não é, não é agora. Não é por causa do corona. Não, não. São outras situações, né? É, então é isso. Eu tenho amizade com gente jovem também. Por exemplo, veio aqui a advogada para eu assinar um documento. Aí você segura ela para uma hora de conversa. Não, eu começo a conversar, começo a conversar. E ela queria, ela quer ir para São Francisco, aquela que eu falei que ia dar o seu contato, né? Mas ela é muito simpática, é mocinha. E depois tem muita gente jovem. A Miriam. A Miriam é minha amigona. A Miriam é filha da Adriana. Ela já quer boas risadas comigo. E adora a senhora, né? A Miriam é apaixonada, apaixonada. Eu falei assim, parece uma maluquinha que veio aqui. Mas... Tem gente jovem que eu sou amiga também. E gente de mais idade. Agora, a Teca veneziana não quer sair de casa. Porque eu falei assim, a Nilza disse que topa ir tomar um café em algum lugar comigo. Tomar um lanche. E então... A Teca disse, não, vamos dar um tempo ainda. Tempo, tempo. Eu acho que a gente tem que enfrentar e viver. Porque senão você vai ficar lendo uma redoma. Não pode. Não pode ser assim. Temos que viver. Temos que viver e enfrentar as coisas. Mãe, hoje o que te dá mais prazer de fazer na vida? Bom... Viver. Viver. Viver e fazer. Fazer as coisas que eu tenho que fazer. Que eu invento moda também, né? É? É, invento muita moda. Fala aí suas invenções. Fazer crochê. Fazer crochê. Fazer crochê. Mas você faz licor? Ah, eu faço licor. Ah, faço. E você vai ficar bravo comigo. Mas eu fiz uma venda colossal de licor. Venda? Venda. Eu pensava que você estava só dando. Bom, eu dei. Eu dei praticamente. Mas pode ser uma venda porque... Pra ajudar na cirurgia, eu... Do menino que você sabe quem é que eu não quero... Você pode ajudar uma pessoa que estava precisando. Que estava precisando. Ah, entendi. Eu vendi os licores, mas todo o dinheiro foi aplicado pra cobrir a cirurgia. Foram 50 garrafinhas de licor. De licor. É isso. Deu trabalho. Porque estava faltando matéria-prima. Agora na época de mexerica. E eu inventei de fazer de mexerica. Que tinha uma sobrinha de mexerica aí. E o pessoal só queria mexerica e figo. Não tinha folha de figo. Estou fazendo cabelo. E pra quem você vendeu? Você vendeu pra quem? Pra minhas amigas do Whatsapp. Ah, é? Foi assim. Eu escrevi depois. Eu vou mostrar pra você como é que eu fiz. Eu não queria falar pra você. Você não dá broca. Não é. Vocês conhecem. Eu tenho muito respeito. Eu acho que uma coisa muito legal assim. Eu acho que eu aprendi com você também. É respeitar o diferente, sabe? É. Se a pessoa tem uma opinião diferente. Se a pessoa quer fazer diferente. É. Eu também. Eu fiquei triste. Porque teve algumas amigas que eu não esperava. Nem me responderam. Umas pessoas. E teve outros que me surpreenderam. Assim, maravilha! E eu quero que vocês... Ah, porque você falava o motivo pelo qual você estava fazendo? Eu fiz escrito. Eu mostro pra você. Depois é bom você pôr aí. Ah, entendi. Eu fiz o desenho assim. Uma minha amiga que é craque nessas coisas. Ela fez a garrafinha, o nome dos licores, tudo. E eu fiz um escrito que eu estava fazendo pra ajudar, né? Entendi. Então... É ineficiente. Muitas pessoas responderam prontamente. E tem outros que eu esperava que iam dizer sim. Não me deram resposta. Mas eu cutucava, viu? Aí depois... Ah, eu vendi... Ela é vendedora, gente. Não! Eu não sei se eu posso falar isso. Depois você tira. O Albeck disse que eu sou porreta. Quem que é porreta? É gente que... Batalha! Ponta firme! Por quê? Mas quando você quiser... Olha! Você não fala o nome da pessoa, entendeu? Sei. É só você falar. Tá bom. Mas eu ganhei no Natal, que eu pedi que não queria presente. Mas a Ana Luísa trouxe o Malbec, que eu gosto muito dessa colônia Malbec. E ela me trouxe o Malbec, que agora estão fazendo mais caprichado, mais caro, verte. Eu não desenbrulhei, mas eu fui no Boticário e pedi pra moça. Então eu senti o cheiro. Ela pôs pra mim e eu falei, ah, não gostei. Eu quero o tradicional, o tradicional que eu gosto, né? Ela pode trocar aqui. Aí eu levei ali na loja em frente ao Vila Real. A mocinha trocou pra mim. Ah, que bom! E eu vendi o licor pra ela. E ela é de Pozo Alto. Aí ela disse, nossa, que maravilha o licor da senhora. Gostei muito, né? Quer dizer, venda assim, eu levo. Fui visitar a Vanja, que eu queria fazer um pedido pra Vanja. Levei um licor e vendi outro pra ela também. Assim. Você já anda com uma licor no carro, é isso? Não, agora eu já falei, já chega, né? De vender licor. Ah, já deu o valor. Deu o valor que precisava, né? Ah, já chegou, né? Mas eu vendo sim, vendo mel, vendo licor, né? Vendi os tapetes. Própolis. Própolis também. Mas o tapete deu muito pouco. Agora eu tô com uma encomenda que a minha prima pediu. e ela queria medidas diferentes, então demorou, eu comprei, agora falta barbante. É uma confusão, porque tá faltando muito material, né? É, né? Muita matéria. E eu tô atrás do barbante, por isso que eu andei por aí pra trás. Onde também eu fui numa loja nova, o homem perguntou pra mim se eu era árabe. Eu falei, não, não sou árabe, infelizmente não sou. Ele disse, a senhora tem o jeito da minha tia, ele é árabe, né? E eu falei assim, não, eu tenho ascendência francesa, italiana, portuguesa, mas não tenho árabe, não. E até ele disse, nossa, minha senhora, até o jeito da minha tia a senhora tem? Eu falei, é, a gente conversa, eu converso com todo mundo, viu? Gosto de fazer amizade com todo mundo. Acho que é tão bom, né? E a sua saúde, mãe? Minha saúde, acho que tá bem. É. Acho que tá bem, agora preciso fazer, renovar meus exames, né? Mas eu tenho um problema, uma deficiência, insuficiência renal e eu tava tomando um própolis durante um ano. E melhorou, melhorou. É, vamos falar isso, ela tá tomando um própolis verde, que foi feito uma pesquisa, acho que é da USP, né? É. USP, USP. USP de São Carlos. Ribeirão. É, de Ribeirão e deu efeito positivo, né? Nossa. É um própolis específico, numa dosagem específica e regrediu sua insuficiência. Isso, eu tava com 30% de insuficiência, foi pra quase 50, quase que dobrou. Não. 49. Tava 30% de funcionamento e aumentou o funcionamento. E agora aumentou o funcionamento. É o contrário, é. E foi muito bom. Nossa, agora é muito? É. Melhorou muito. Muito. A doutora disse que não tem nenhum comprovante científico. A Rogério mandou mais que depressa pra ela, viu? Que tem sim comprovante científico, que isso... A senhora podia até fazer parte do estudo, no seu caso. Deve ser uma prova de... Agora vamos ver se eu continuo, né? Continua melhorando. Continua melhorando, sei lá. Vai continuar, sim. E eu faço arte, porque tem algumas coisas que eu não posso comer, mas eu como. Eu também sou pré-diabética, né? Mas de vez em quando eu como doce. Mas não é sempre, né? A senhora faz isso de vez em quando. É, de vez em quando. De vez em sempre. De vez em sempre. De vez em sempre. Ah, meu Deus. Não, agora as festas a gente abusou, né? Ah, é todo mundo. É. Não tem jeito, né? Mas eu faço agora. O meu problema maior é o joelho, né? Mas sim. Mas você tá andando sem bengala, né? É, tô até andando sem bengala. O que que a senhora adianta você sentiu que já teve mudança? Foi boa a cirurgia? Olha, ele... Ele logo de cara, ele falou, né? Você tava lá, né? Quando eu... O doutor Cristiano, quando foi... Mas eu não lembro nada. Quando eu fui... Ele foi dar alta pra mim, você tava lá que você foi me buscar. Ele falou assim, a sua artrose é uma senhora artrose. E eu fiz de tudo pra... Amenizar. É, pra dar certo, né? Mas eu acho que ainda esse aqui tá dando um probleminha de recuperação. É lenta, né? Mas eu tô... A Ana Luísa todo dia pergunta, tá melhor? Eu falei assim, tá, tá. Tem dia que dói, tem hora que dói, tem hora que não dói. Tem... Mas a fisioterapia também ajuda muito, né? O gelo que eu coloco. Eu acho que... Tá, mas eu tô com mais fé no Gonçalo. Ah, é? Ele vai escutar aí e vai ficar contente, né? Pois é. Eu tô esperando que ele venha pra cá pra eu ir consultá-lo. Então, você tá falando... Eu queria ir pra Israel, mas acho que não vai dar tempo. Como que não? Israel vai agora em maio. Isso que iria dar tempo antes de você desencarnar. Se não, quando eu morro... Se não dá tempo agora, dá tempo. Não, não sei. Não, porque agora tem uma turma que tá indo que eu quero me... Gostaria de me agrupar. Mas lá anda muito, lá exige muito. Tá bom. Mãe, mas eu queria te perguntar se tem a ver com essa coisa de fé. Você acha que a pessoa já nasce com essa disposição, assim? Por exemplo, você tem uma fé na vida, você gosta de viver, né? E você tem uma atitude positiva diante da vida. Você acha que a pessoa já nasce, ela vai procurando, é um meio influenciado? Como que é na sua cabeça? Ah, eu acho que vai se formando. Eu acho que vai se formando, porque eu era completamente diferente. Você era medrosa? Eu era muito dependente. Não, medrosa nunca foi. Mas eu era dependente, né? Por exemplo, eu fui a única. Tinha meu irmão que vivia mais com o papai e eu vivia com a mãe. Então, a minha vidinha era assim, toda ligada àquele estilo de vida da minha mãe. Era assim, eu ia pro colégio de Santa Inês. Quando eu nasci, já me inscreveram no Santa Inês, né? Ah, é? No colégio. O papai já era professor lá. Você nasceu, mas já reservou. Ah, as freiras falaram assim, ela vem pra cá estudar aqui. Então, quando foi o primário, eu fiz lá o primário até a segunda férias. No colégio de freiras. No colégio de freiras. Então, eu só andava com o papai, com a mamãe, né? Não saía com ninguém mais. Conequinha. É. E tinha aquela vidinha. As férias eu passava em Goratinguetá, quando era maiorzinha um pouco. Porque meu pai dava aula até nas férias, né? Pra se manter em tudo em São Paulo. E aí, eu ia pra Goratinguetá, pra casa da minha madrinha. Mas era uma vidinha assim, muito... Assim, protegida, né? É. E eu assistia o Relíquio, eu já contei, né? Ou então, eu ia assistir filme da Metro, no domingo. Assisti a missa do padre Sabóia, todo domingo, lá no São Luís, no colégio de São Luís. O padre Sabóia era um padre famoso em São Paulo. Depois, tinha festa da família e eu ia. Mas era sempre grudada na mamãe. E eu não fiquei igual a ela, graças a Deus. Então, mas você, nesse tempo, você imaginava como ia ser a sua vida? Não. Não. Acho que não. Você não tinha receio, não tinha sonhos, anseios, fantasias? Acho que eu queria... Bom, eu queria ser professora. Eu queria, acho que, casar também, né? Você acha, né? É, é. Você tava ensinando a nossa carreira, né? Minha mocinha, menininha, né? Vim pra cá com 12 anos do CTA. CTA era isso aqui, não tinha nada. CTA e São José dos Campos. São José, né? No CTA era COCTA, né? Comissão de Organização do Centro Técnico Aeroespacial, né? Aeronáutico, né? Naquela época. E não tinha nada. A gente dependia tudo de São Paulo. Quer dizer, eu era uma menininha diferente mesmo. Mas depois eu fui. Casei, fui embora pro Rio de Janeiro, enfrentar... Quando que você percebeu que tinha acabado aquelas mordomias, aquela zona de conforto, né? Mais ou menos, mais ou menos porque eu fui morar do lado da casa do tio Guilherme. Então você sempre tava com gente por perto. A tia Rosa que morava lá pra baixo. A tia Rosa também era uma pessoa, a irmã da mamãe, que era muito a minha amiga. Muito mais velha, né? Porque ela já era uma das mais velhas das irmãs da minha mãe. Minha mãe era caçula. E então eu fui vivendo assim com essa turma. Depois aí mudei pra São Paulo, né? Voltamos pra São Paulo. Também tinha parente por perto. É. Tio Carlos morava do lado ali, né? Então acho que foi... Você sentiu isso talvez quando o meu pai morreu, né? E aí você... Ah, mas eu já me virava. É porque antes ele já tava ausente. Ele já tava de cama vários anos. É, e depois... Não que ele estivesse ausente. O Ruiz no Rio de Janeiro, ele ia sair... Entrava às oito no serviço e voltava às oito da noite. Eu ficava sozinha. Então às vezes eu saia com o tio Guilherme, ia no cinema, ia no teatro... Então você saia com o tio, né? Com o tio, é. Então você sempre tinha alguém com você. Mas tinha coisa pra resolver. Aí nós fomos morar numa casa que era muito bonita. Eu não sei que era da família Irmani, que tinha uma loja de cosméticos, de perfumaria. É famosa, que tinha até um aluno do Ita. E eu sei que a casa tinha cinco cômodos. Todas de parquete aqueles de madeira. E cada quarto tinha um desenho diferente. Eu falei, ah, vou tirar foto que eu quero fazer uma casa com esse piso, né? A casa tava caindo aos pedaços. Então tinha problema, tinha que resolver, tinha que ir na light, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Era eu que ia fazer essas coisas. Você ia fazer? Eu. Você ia de ônibus? Ah, tinha aqueles... lotação. Lotação? Lotação. Era micro-ônibus. Era micro-ônibus? Era micro-ônibus. Corriam feito umas baratinhas lá pelo rio. Ah. Você fazia sinal e ele parava assim na rua? É, ponto de ônibus. Ah, no mesmo ponto de ônibus? É, ponto de ônibus. Eu morei ali no Rio Comprido, na Paula de Frontenha, que era uma beleza. Tinha o... o... como é que chama? O lago... como é que chama? Ah, o Rio Comprido, que se chamava, canalizado ali e tinha quatro fileiras de árvores frondosas ali. Era uma delícia. Ela subia assim em um lugar. Depois agora é elevado lá, acabou. Ficou horrível lá, né? Mas era um lugar bonito. Mas não gostava do rio também, não. Não gostava do estilo de vida diferente deles. E como é que foi ter seis filhos? Você pensou? Você projetou? Não, foi vindo. Deus mandou? Foi vindo. Foi vindo, mas vem do outro. E seu pai... que seu pai queria dar você pro tio Guilherme, pra tia Edith, né? Ele queria dar eu? É! Porque a tia Edith, coitada, eles tiveram um filho... tem até a foto. Nasceu com seis quilos, a criança. Nossa! É. Mas ela nasceu, nasceu morto já, né? Ah! E tava com as minhas assim, roxas. E elas... Ela não teve mais filho. A minha tia, essa minha tia que casou. Não pode ter. É. E aí, toda criança, ela queria se batizar. Olha, não sei o que que era. Todas as crianças que eles se batizavam morriam. Ai, senhor! Ai, você já sabia disso? Minha mãe contava, né? Então, mas quando eles quiserem... Bom, você não ia dar eu, né? Não, não. Aí... Nem pra batizar. Não! Ela queria o Chicão. Eu quero o Chicão! Quero o Chicão pra mim! Quero o Chicão pra mim! Queria o Chicão. Ela adorava você, né? E aí, ele disse assim, eu troco o Chicão pelo carro. Eles tinham um carrão americano. O Lucas... O Ruiz falou assim... Troca, depois a gente faz outro Chicão! Eu falei... Você tá é louco? É o meu filho? Ó, mas você é desapegado com o filho mesmo, né? Não, isso não ia ser desapegado, né? Pelo amor de Deus, tá muito pior. Eu falei assim... Que isso? Mas você acha que ele falou sério isso? Ah, não sei. Ah lá, tá vendo? Não sei, ó. Eu não sei. De vez em quando eu achava que o Lucas... O Ruiz era meio lelé. É? Umas coisas meio absurdas. Umas coisas absurdas, né? O que fazia. Mas esses alunos do Ita são todos meio assim. Mas o Chico às vezes fala umas coisas assim... Mas ele tá brincando? Tá falando sério? Isso aí tá louco? Ele tá de brincadeira mesmo comigo. É. Eu acho que é meio assim, né? É brincadeira. Eu cheguei até a pensar assim... Acho que eu casei ele com um louco. Acho que é brincadeira, né? É brincadeira. Ele tem um senso de humor especial. Pois é. Mas aí eu não dei o Chico, né? Chicão. E a festa que eu fiz do Chicão foi maravilhosa lá no Rio, quando ele fez um ano. Ele é véspera de São João, que ele nasceu, né? E fiz um arraial de São João. Tinha balão, tinha fogueirinha, tinha a casinha, tinha tudo. E era uma festa mais pra adulto, né? Porque não tinha muita criança que eu conhecia dos colegas do seu pai. Não tinham filhos ainda e tudo, né? Então, eu sei que foi uma festa. Inclusive, a filha do tio Paula, Maria Judite, acho que ela tá se comunicando com você, né? Porque ela mandou o vídeo esse do rapaz, que eu não sabia pertinho do céu. Ela que mandou pra mim. E ela disse... Eu tava na festa, nessa festa. Eu tinha tantos anos. Eu adorei a festa do Chico. E a senhora tinha quantos anos quando o Chico nasceu? Eu casei de 19 pra 20. Eu tinha 20, 20 e pouco, né? É... A diferença de idade, ele vai fazer 64 e eu tenho 84. Era assim... Então você já tinha 20. Só que vocês esperaram 7 anos, né? 6. 6 anos. Eu fiquei noiva 6 anos, né? Você tinha 14 anos quando ficou noiva? Não, noivado foi mais pro fim. Namoro e noivado que foram 6 anos. E eu queria fazer a faculdade de matemática, né? Mas ele disse que não esperava não. Porque ele já tinha mais idade. Ele era 12 anos mais velho do que eu. E ele queria casar. E que ele esperava só fazer o normal. Eu fiz o normal. Mas nunca dei aula também. Porque eu fui pro Rio de Janeiro. Lá era Distrito Federal. Meu diploma não era válido lá. Só em escola particular. E aí veio um filho atrás do outro. Não deu jeito não de dar aula. Então, você tem alguma... Não sei se pode falar... Frustração? Não. De não ter... Não. Eu só tenho duas frustrações. De não ter aprendido inglês e de não saber nadar. Mas tem tempo ainda, né? Tá vivo? Ah, meu Deus. Dona Maria Helena, hoje a gente leu uma notícia de um senhor de 104 anos que entregou essa semana agora recente a tese dele de doutorado. Olha que beleza. Agora, não vem da prazer minha. Será que eu tenho cabeça pra aprender? Dona Maria Helena. Ah, eu entrei aqui nas escolas. Mãe, inglês você vai aprender em escola. Vai na internet, bota a legenda em inglês, conversa com pessoa que fala inglês. É assim que aprende. Ou faz aula online. Encontra alguém... Num país que fala idioma é mais fácil, né? Um amigo que você conversa pela internet em inglês. Pois é. Seu pai me deu... Ele falava muito bem inglês. E o papai zangava com ele, dizendo assim... Fale inglês em casa pra ensinar pros filhos. Pra aprenderem. Mas ele não fez isso. Aí ele comprou aqueles vinil antigo. Eu lembro. Linguafone. Aí eu sentava depois do almoço, que era a hora que eu tinha uma folguinha. Aí dormia. Lógico. Mãe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma ideia. Todo dia você manda um bom dia pra mim. Manda uma mensagem, não sei o que. Manda uma mensagem em inglês. E eu vou te responder em inglês. Tá bom? Aí você vai... Aí tem que saber. Aí tem que ir no Google pra saber. Desculpa, eu vou deixar você descobrir. Dá o Google. Dá o Google. Como é que fala tal coisa? Qual é o som da sua palavra? Passando a ouvir como é que é a pronúncia. Mas torne a coisa uma brincadeira prazerosa que você vai ver como é que eu sou. Quando eu fui pros Estados Unidos, que nós passei lá três meses, né? Que seu pai tava fazendo o curso lá em Vanderbilt, né? A Pari, lembra a Pari Batistela? Ela escreveu diversas frases pra mim, pra eu me virar. E eu me virava também, né? I came from Brazil. I am a Brazilian woman. Então você fala. Não, eu tô sem falar essas coisas. Mas você lembra ainda, faz trinta anos. Can I try it on? Trinta não, quarenta anos. Roupa pra cimentar. Can I try it on? Quando passar a pandemia, a senhora vai fazer um intercâmbio. Vai ficar uns seis meses pra aprender inglês. Deixa eu pegar. Agora, nadar eu fui... Pegou um americano pra vir morar aqui e pronto. Nadar tá fácil também. Não, nadar... Sabe o que que aconteceu? Eu fiquei com trauma. Eu fui pra Friburgo e lá um alemão que era um... Jogou você na água. Não, ele ia ensinar a gente a nadar, né? E ele pegou perto de mim e me afundou. Eu levei um maior susto, engolir água e tudo. Eu falei, ah, eu não quero pra ele nadar. Desse jeito eu não quero, né? A Anabel que disse pra mim, ai Marilena, seria muito bom se eu pudesse ensinar você a nadar. Porque ela é neta de índio. Ela disse, eu ensinaria você a nadar a moda índia, do índio. Cachorrinho. Ela disse que é a moda mais fácil de nadar, mas eu não aprendi a nadar então. Ah, dona Marilena, mas isso é muito fácil. Essas duas coisas só. A senhora vai num clube, numa escolinha de natação, deve ser bem individual. Fica assim, olha, e a professora. No CESP, pra ele ter, sim. Mas agora com o Corona não tem nada disso. Não, mas daqui a pouco passa isso. Deus queira. Ah, é rapidinho. Mãe, tem uma coisa que eu quero perguntar pra você. Ai meu Deus. É, assim, eu sei que mãe e pai tem uma grande influência sobre os filhos, né. Aquilo que o pai e a mãe desejam pros filhos, muitas vezes determina o caminho deles na vida, né. Mesmo que aquilo não fosse o que a criança quer, mas eles pra atender o pai, né, e a mãe. O que que você gostaria que os seus filhos, nesse caso você pode falar cada um, se você quiser, são seis, é muita coisa, né, não sei. Mas você pensava nisso? O que que você desejava pros seus filhos? Ah, sim, eu gostaria, porque eu vim de uma família que todos estudaram, fizeram faculdade, estudaram professores, né. Então eu gostaria que meus filhos continuassem estudando em faculdade, que se formassem. Mas você mesma não fez. Eu fiz o curso normal. É, então, mas você também não fez. Mas é que eu fui... Mas também, antigamente, amor, quem fazia o normal, não precisava... Já era normal. Já tinha um emprego. Já era, não sabia. Eu, olha, eu era a primeira aluna da classe. Não sei se você soube disso. E eu não sabia. E aqui era assim, não sei se era só no estado de São Paulo, que quem se formasse em primeiro lugar tinha a cadeira já. Olha! Porque você tinha que ir lá pro meio do mato pra começar a vida toda. E eu falei assim, pra que que eu vou querer ganhar a cadeira se eu vou embora pro Rio de Janeiro só pra dizer que ganhei? Aí eu comecei a diminuir minhas notas e deixei uma menina que até era órfã e passou e se formou e ela escolheu a cadeira. Pra ela foi maravilhoso, né? Porque ela era órfã de pai, lutava na vida e tudo. Foi maravilhoso. Quer dizer, era importante ser professor. É, é importante eu acho. É, era um cargo importante na sociedade, né? É, é. Que hoje já tem tanto valor, né? Infelizmente, né? Infelizmente, é. Infelizmente. Mas eu gostaria que todos tivessem. É agora, abaixo de você e começou, né? A Silvia fez faculdade, ela não queria fazer. Ela queria vender livro na porta e viu que não dava, não podia viver daquilo, né? Aí ela foi fazer a faculdade e depois ela começou a trabalhar na Caixa Econômica, né? Mais influenciado do seu avô, seu avô que influenciou muito. Aí depois o Rogério também que fez a faculdade de veterinário. Mas assim, você tá falando genérico, né? É. Que fizesse curso superior. Isso. Mas não tinha um que você falava assim, ah, esse aí dá pra médico, esse dá pra drogada. Não, não pensava, não. Não pensava. Nada. Só não percebia a tendência de cada um, o jeito de cada um. Não dava tempo. Não dava tempo. Era muito ruim, muito trabalho. Muita coisa. Ficadinha, né? É, eu tive três e três anos, né? É, não esqueço. Que conselho que você daria pra uma mulher hoje que vai ter filho, que não tem filho, né? Que tá tendo o primeiro filho. Que que você falaria hoje? Levando em conta que os tempos mudaram, que você tá por dentro e tudo isso. Que no meu tempo não tinha nada desses cursos de formação, de orientação e tudo. A gente ia assim, tateando, né? Tateando. Da vida, aprendendo, aprendendo com a família. Aprendendo na prática. Na prática, porque hoje em dia tem muitos recursos pra pessoa educar um filho. O que tem que fazer, depois a parte da psicologia e tudo, né? Se você soubesse que era tão difícil ter filho, você teria tido ou não? Seis? Acho que não. Acho que não. A Ana Luísa que fala assim, que loucura você ter seis filhos. Eu falei assim, e qual é que você não gostaria? Ah, quero todos os irmãos. Não, sim, claro. Mas se você soubesse o tamanho da encrenca, talvez você ia dar um jeito de ter menos, é isso? É, mas eu acho que já nessa época eu já tava com o espírito de aventureira. De aventura. Seja o que vier. Não, vamos, vamos tocar, vamos fazendo, vamos fazendo, né? Eu, por exemplo, em casa de ser empregada, às vezes, eu punho os três sentados na cômoda, um prato, pá, pá, pá. Um prato só dando comida pros três. Era a primeira boca, a segunda boca, a terceira boca. Era a primeira boca e ia dando, né? E também minha mãe chamava eu de sargento do Hitler, porque... Sargento do Hitler? É, do SS, né? SS, porque eu era muito mandona. Que, vai guardar isso, vai fazer aquilo. Os meninos, não faz bagunça aí, guarda, guarda isso, guarda aquilo. Eu mandava muito, né? Mas fui apanhando, fui aprendendo, né? E apanhando que a gente aprende, né? É engraçado você estar falando de sargento dos rios, porque eu não tinha essa impressão de você. Talvez ela achasse isso. Eu tinha impressão do meu pai, era assim. O meu pai era, encosta, ele só olhava, a gente já sabia. Não, eu dizia, não, de fazer, por exemplo, tirou a roupa, então guarda a roupa, ou então joga a roupa na roupa suja, guarda o sapato, então ela achava, arruma a cama, né? Pra fazer as coisas. Mas então o sargento do Hitler era inteligente, porque ele fazia do jeito que não parecia que estava sendo obrigado. Mas acho que ela tinha, sei lá, porque ela não tinha esse meu jeito, né? Ela era muito dependente do meu pai, primeiro foi dependente da... Essa história da avó, vocês já sabem, né? Ela nasceu e era caçula, e quem cuidava dela eram umas babacas e eram netas de escravos. Elas queriam namorar e diziam assim, vai dormir senão o bicho papão vem te pegar. Deu dois aninhos, três aninhos enfiando minhoca na cabeça de criança, né? E ela já cresceu assim. Ela era canhota. O meu avô, quando ela foi pra escola, pediu às freiras que segurassem a mão esquerda dela pra ela escrever com a direita. Isso também é errôneo, né? Isso é prejudicial. E depois, com 15 anos, ela perdeu os dois, o pai e a mãe. A mãe morreu primeiro e o pai, que era apaixonado por ela, disse que ela morreu, eu morro. Saiu o enterro da minha avó num dia e o dele no outro, né? Ele morreu. Morreu de paixão, né? E aí foi a tia Georgina que cuidou dela paparicando. Seu avô, depois que casou, paparicava. Então, ela era completamente diferente de mim. Por que eu falei isso? Não sei. Da educação dela. É, da educação dela. Era diferente. Ela, coitada, teve essas influências, né? E eu não punha medo em vocês de jeito nenhum, viu? Lógico, tomar cuidado as coisas, né? É, não punha, mas teve a segunda filha, a Silva, ela saiu bem medrosa. Porque ela veio passar umas férias aqui com a mãe. A mãe neguei. Foi. Eu também passava férias a casa do meu avô e não fiquei medroso. Não é assim. Mas é que o seu avô não punha medo. O seu avô não era medroso. Não, mas a minha avó punha. A sua mãe punha. Então, eu não peguei o medo. É, ela veio passar umas férias aqui em São José. Depois ela voltou, minha casa era de dois andares. E eu falei, Silvia, vai buscar lá em cima o negócio. Ah, não vou. Porque tá escuro. Eu falei, acende a luz e vai. Não, eu tenho medo. Eu falei, medo do quê? Quer dizer, a avó começou a dizer, não, é coisa perigosa. Isso aí vai influenciando, né? Ela ficou. Ah, o outro que também é um chatonildo é o Rafael, que também tinha medo de tudo, né? Ele tinha medo? Ah, tinha. A avó influenciou ele também. Será que ele vai escutar esse vídeo? Chatonildo. Melhor não, né? Melhor não. Não complica porque tá complicado. Tá complicado mesmo. Mas eu acho que, não sei, é o estilo de vida, felizmente... Mas eu acho que cada um já tem alguma coisa que já veio pra bagagem. É, tem uma parte sua e outra influenciada pelo meio ambiente, pelas pessoas. É tudo misturando. E falar em medo, né? Assim como a senhora, a senhora não se conectou ao medo da sua mãe. É. Não. A senhora se conectou ao seu pai. Você viveu tão perto dela. Ao meu pai. Muito mais perto dela do que a sua filha. Eu, por exemplo, me dava muito mais com a tia Vicentina, que era irmã da mamãe e que era também uma pessoa de... Ela era mais atirada. Ela casou com 16 anos. Ela não estudou. Ela fez só um dos primeiros estudos. E foi morar numa fazenda, sem energia, sem água, sem nada, aqui em Pinda. E, olha, essa mulher, ela lia... Parecia que ela tinha viajado pelas Europas, pelos Orientes... Mas ela lia livros, né? Ela lia. Ela sabia. Romance. A casa dela. É. E ela gostava, assim, de fazer as coisas. O tio Chiquito morava na fazenda. Ela foi pra São Paulo, colocou os meninos no São Luís, que era um colégio famoso em São Paulo. O Sérgio foi colega do Maluf, do Paulo Maluf. E ela tinha relações com as pessoas importantes da cidade. Ela se virava. Então você gostava dela? Eu gostava dela. Ela se identificava comigo. Ela gostava de mim também. Quando, por exemplo, um dos meninos ficava doente, um dos filhos, ela pegava o carro, enchia de produtos da fazenda, com o chofer, e ia lá pra ficar comigo, pra me ajudar. Era uma pessoa que dava um apoio pra mim, que era amiga, amiga, né? Eu senti muito também, a tia Vicentina, coitada, quando ficou doente. Mas ela dava um apoio muito grande. E me identificava mais com ela do que com minha mãe. Porque minha mãe já era problemática. Tudo era problema. Tudo era problema. Tudo era problema. Aí, o que vai fazer? Eu falei, vamos. Mãe, eu quero falar dessa coisa da tia Vicentina, porque a gente passava férias lá. Era uma fazenda, tinha leite, tinha café, tinha porco, galinha. Era uma maravilha. Eu senti uma grande liberdade lá. Ali, talvez, foi um dos lugares que me despertou pra essa vida rural. Do campo. Do bom que é a vida no campo, né? É. E você ia também lá, né? Ia passar umas férias lá. Agora, você, assim, não é uma cobrança, eu nunca liguei muito pra isso, né? Porque eu não ligo mesmo. Você nunca foi na minha casa, na roça, né? Nesses meios de mato, né? Como é que isso, como é que é pra você essa vida na roça? É uma coisa meio desafiadora? Porque você nunca sujou o seu sapato pra ir na minha casa. Mas eu ia no sítio aqui, nós tínhamos um sítio. É, mas ia, eu acho, porque meu pai não saía de lá, né? Não, nós passávamos, assim, as férias. É, mas lá era tudo cimentado, você não precisava sujar o sapato. É, eu tenho um pouco medo de bicho, né? Ah, então. De cobra. Ah, então é isso. É, mas eu aproveitamos muito o sítio lá, eu usei. Eu não plantava, as meninas plantavam. A Silvia tinha a horta dela lá, né? Então, mas essa sua relação com a terra, então é meio a terra lá e você aqui. É, eu acho que foi porque eu também não fui educada pra isso, né? Porque você não gosta, moleque, né? É, não foi, não me incultiram esse gosto, né, Checo, eu acho. Ah, mas nem você tinha. Por exemplo, também, eu nunca tive, não quis ter, depois eu venci esse receio, cachorros. Porque sabe por quê? Você sabe, né? O vô Rogério era caçador. Ele tinha martilhas de cães na casa dele. Ai, você não sabia. Um dia ele foi mordido por um cachorro e ficou com ojeriza de cachorro. Por exemplo, ele teve esse aqui na rua. Há umas 4, 5 casas tivesse um cachorro e ele não passava lá de jeito nenhum. Mas ele ficou paura. Era gato e cachorro. Paura. Ele ficou com medo. Diz até que influenciou muito o tio Carlos. O tio Carlos também era meio nervosinho. que a vovó estava grávida do tio Carlos e que foi na gestação dele que o vovô foi mordido e que influenciou também. Ah, sabe. E a gente respeitava. Os filhos todos respeitavam. Ninguém tinha gato e nem cachorro em casa. Eu cresci assim. Então eu tinha medo, às vezes, de cachorro, de gato, né. Não tinha cachorro e cresci. Agora, depois, quando o Rogério se queimou, um colega deles deu de presente o verruga. Aí eu dei o verruga. E depois o Zé Eduardo deu aquele fox, que não tem o rabinho, né. O Bob, que eu tive. Mas eu não gostava. Quem cuidava era eu, né. Depois eu jogava tudo em cima de mim. Mas eu tinha respeito. Acho que o meu avô, né. Cresci com esse respeito. De não ter, por causa que o vovô não gostava, né. De cachorro nem de gato. Eu também não gosto de cachorro nem de gato. Hoje. Você não gosta ou você não quer ter dentro da sua casa? Não, não quero. O Rafael queria aqueles cachorros pastor alemão. Que ele tomava conta pra Maria Cecília. Ele queria ter um cachorro aqui. Eu falei, é só pra sujar aqui. E depois eu que ter problema. O verruga teve pneumonia. Eu que levei às 11 horas da noite no veterinário. Quer dizer, os problemas caem em cima de mim também, né. Mas eles querem o cachorro. Querem o cachorro, né. Mas eu sei que... Eu não quero, não gosto. Tem uns gatos aqui que vêm. Agora que aquele negócio funcionou, viu. O hortelã com hortelã. Então, gente. Gato que fazia xixi na porta, aqui no muro. Eu falei pra minha mãe. Pulveriza hortelã com água. A essência de hortelã com água. Essência. Mas tá funcionando. É, funciona. Não vem mais. É essência. A rosa borrifa. E eles passam cada dez dias assim. Espanta gato. E espanta morcego também. Espanta morcego também, é. Morcego também. Então, eu não quero. Eu não quero saber de gato aqui por causa disso. Agora, a Natasha tá doida. Porque o gato dentro do apartamento... O gato não vive dentro do apartamento, né. Na verdade, vive. Mas tem que ser criado pro titico, né. Não, vive, vive. Mas tem que ter lá pra segurança do gato. Tem que botar tela. Ah, já tem tela. Tem segurança dos netos. Mas eu pus. Às vezes vai atrás de passarinho e se joga, né. Da janela. É. Então, mas eu não gosto disso. Mas acho que é em consequência dessa educação que eu tive. Por causa do meu avô, que não gostava, né. De animais. Mãe, vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos. O que mais? Assim, eu sou um filho seu... Você tá olhando o relógio aí? Não, eu tava só sabendo agora. Eu sou um filho seu que saiu da linha, né. Do esperado, do esquema. Você e o Lucas. O Lucas também, né. Então, mas aí... Eu sei tudo que você gostaria que tivesse sido, né. De estudar e também da parte religiosa, espiritual. Mas assim, eu me considero um sucesso. E eu queria saber de você, assim. Como que você me vê? Ah, eu tenho muita alegria de ver você. Do bem que você tá fazendo pra todo mundo. Que eu vejo nos vídeos, né. Eu vou dizer assim, ele não fez a faculdade que eu queria. Mas ele tá fazendo um bem e isso que é importante. Ele tá sendo feliz e tá levando felicidade pros outros. E isso aí me causa uma alegria muito grande. Tá? É isso, é isso. É isso. Agora, o Lucas ainda não entrou na linha. Tem tempo ainda. O Chico tem contado que a mudança de vida dele, o entendimento do que ele tinha que fazer, da missão dele, foi depois de quantos anos, amor? Pois é, eu percebi... Não sei se vocês... Eu falei isso em um vídeo aí, né. É. Que eu sempre me senti fora dos ambientes, né. Nunca me senti fazendo parte nem do ambiente escolar, nem religioso, nem familiar, nada. Sempre me senti um estranho. E acho que agora, com 58 anos, 59 anos, né. Que eu tô percebendo, nossa, mas é isso que eu vim fazer na vida. É porque eu gosto de fazer, eu não tenho dúvidas. E eu tô fazendo... Quando eu faço, eu ganho energia, eu ganho motivação pra continuar fazendo, né. E eu tenho 63 anos, vou pra 64, eu me sinto um jovem fazendo isso, né. Eu não meço tempo, eu não meço esforço pra que aquilo se realize e tenha continuidade. E graças a Deus você tenha saúde suficiente pra poder fazer tudo isso que você faz. Pois é, graças a Deus eu tenho saúde. Tenho saúde mental também. Sim, é. Então, agradeço a genética, agradeço as influências. E esse vídeo é pra isso. E o seu próprio cuidado com você mesmo. E na família mesmo já estão te chamando de showman. Showman. Não, mas ainda estão atrás das câmeras. O show vai ser depois dos 80 que eu vou começar. Aí eu vou pra frente das câmeras, gente. Não sei, porque eu também não entendo inglês, né. Por que que não fala português? Nós estamos no Brasil, né. Mas showman. É uma pessoa que faz show, eu entendi. Sim, não que é. Showman pra mim é quem aparece na frente da câmera. Não, eu acho que você é um showman. Os vídeos que você faz, né. E você tem essa graça. Eu acho que eu sou um comunicador da minha visão de mundo. É. Porque eu acho tantas coisas importantes, interessantes, bonitas. E quer passar pros outros. Quero passar pros outros. É isso que tem. As coisas boas a gente tem que passar pros outros. Porque tem gente que não gosta, viu. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta da receita errada. Tem, né. Tem. Ai, tadinha desse povo. Desconversa, não faz. Tem gente que é assim. Mas eu não, meu Deus do céu. Que coisa boa que a gente pode passar, compartilhar com os outros, né. Nossa senhora, mas tem mesmo. Tem gente que não quer dar receita que é de família. Eu não posso falar o segredo. É, imagina. É. Imagina. Eu quero passar todos os segredos. Aquele rocambole é de família. Muita gente agradeceu. Até na França fizeram elogios para o rocambole, né. Até, mas criticaram também, né. Que eu tava de brinco, de anel, minha vida. Na cozinha, você viu uma cozinheira. Não, a gente vinha pintado. Uma cozinheira daquele jeito. Eu devia estar com o chapéu de cozinheira, né. Com o uniforme de cozinheira. Eu acho legal a gente cozinhar do jeito que é mesmo. Mas agora, eu não deixo de usar o meu avental. Eu tenho uma coleção de avental. Vou pra cozinha, sei que vou lavar uma louça. Eu ponho o avental. Não deixo de usar. Isso eu ponho. Pra não sujar roupa também, né. Pra proteger, né. Isso eu gosto. E outra coisa também, é um detalhe. Que até a Ana Luísa, quando casou, arrumou uma empregada. E disse, nossa, parece a minha mãe. Quando eu ia pra fazer comida, eu já ponho uma chaleira de água pra esquentar. Que eu só usava água quente na comida. Então, a cozinheira dela, que ela arrumou também, fazia isso. Ela disse, igualzinho a minha mãe. A senhora achar, põe então, não. Era a primeira cozinheira que ela arrumou. O que que é isso é pendurado? É um dente de... Não, uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Eu não sei que pedra que é. Eu gostaria de saber. Mas você nem sabe porque que você tá usando ela? Eu achei bonita. Não é pesado isso aí? Não, Chico. Você quer ver? Deixa eu ver. Me dá aí. Ah, eu, pra mim, qualquer coisa que... Ah, mas tem hora que eu tiro. No dia que eu fui lá. Não dá um... É, eu fui fazer a fisioterapia. Sabe o que é engraçado? Não sei se até tem o desenho. Ela é bruta. Parece um pé. Ela é bruta. Parece um pé. Parece um pé de coelho. É um pé de coelho. Olha só que... Mas é uma pedra que não... Eu acho que você vai matar a sorte. Mas olha que funciona a ver os dedinhos, olha. Tá vendo? Você descobriu? Eu nunca vi. Tem o formato dos dedos. Mas parece um pé de gente isso, não? É? Pé de gente? É. Mas você comprou esse aí? Eu comprei. Eu achei bonita. Mas eu... Eu vejo um pé aí. Hum. Eu achei. E depois é prático também que não precisa... Ah, não precisa amarrar. Eu gosto de virar sapato que não precisa amutuar, que não sei o quê. Eu gosto das coisas mais práticas. Legal. Escuta, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar quando é, porque a senhora gosta de vender. Gosto. A senhora gosta de vender também. Quando que isso começou? Quando é que a senhora fez a sua primeira venda? Foi depois de casada, porque era assim, o... Adriana, eu estudei em colégio Freira. E tinha, em outubro, tinha sempre a campanha pra ajudar as missões. Que são trabalhos que são feitos em outros países mais pobres e tudo. Então, a gente arrecadava dinheiro pra mandar pra esses países. E eu recebia, no colégio, umas cartelas que era pra vender e era pra pedir pros tios, pra pedir os amigos. Eu chegava em casa e meu pai dizia assim, não vai vender pra ninguém. Quanto que é? Toma aqui o dinheiro. Parece meu pai. Tinha vergonha, né? Não. Vai atormentar os outros, né? Atormentar. Agora, se você vai ver, meu avô materno, ele era vendedor de fumo. Ele era comerciante. De fumo, né? De tecido? Não. O tecido era do lado do Papaterra. Ah, tá. O meu avô, o Francisco Papaterra, o pai da avó Judite, ele tinha loja de tecidos. Lá em Guaratinha, tá. Depois, quem mais? Comerciante, né? Aí, quando eu comecei a frequentar o Opus Dei, havia campanhas pra gente levantar fundos, pra ajudar, aquelas campanhas e tudo. Aí você levantou a mão e eu? Não. Aí, a dona Marita e eu, né? A Marita do Mota. Nós fazíamos as coisas, por exemplo, sentávamos na máquina de costura e fazíamos aventais, pano de prato e fazíamos venda pra vender, né? Eu ia em São Paulo, também tinha uma amiga que descobriu uma fábrica de lingerie e eu trazia pra vender aqui. Eu comecei a gostar de vender. Mas aí já foi pra... esse dinheiro vinha pra senhora. No começo, a senhora vendia pra ajudar os outros. Não. Pois é. Não, mas esse, por exemplo, das vendas, dos aventais, essas coisas, não era pra mim, era pra ajudar. Sim, pra ajudar. E da lingerie? A lingerie ficava comigo, né? Então, já começou o centro. É, eu ia a São Paulo dirigindo. Eu tava dirigindo, trazia as encomendas e vendia. É, você fazia isso? Eu já tava vivo. Acho que a gente não tava morando mais aqui. Eu não lembro disso ainda, né? Nunca vi isso. A dona Don Dó, que era minha amiga lá em São Paulo, que me arrumou essa lingerie. Minha boca. Porque você vendia os produtos que meu pai fazia. Fazia também. Brinquedo de plástico. E copos térmicos também. É. Aqueles copos. Eu fiz muito pro Ives Gander Martins. Ele me levou, ele tinha umas, como é chamar, umas estampas de cerveja, essas coisas. E eu fazia, porque o copo era colado, né? Transparente, então aparecia. Os brinquedinhos que o pai fazia. Ele fez até uma lojinha pra mim de Bada Escada, com aquele lambri que tá ali, né? Que eu trouxe pra cá. Eu tinha. Vendia. Eu vendia. Eu ajudava. Pra quebrar o galho. Então, eu acho que isso também peguei seu. Essa cara de pau de chegar nas pessoas, né? O cupom que você pode receber ou não. É, então. Se me interessa, eu vou lá, ué. Muita gente diz que o difícil não é vender. Que pra muitas pessoas o difícil é cobrar. A senhora tinha essa dificuldade? A pessoa não pagava, esquecia de pagar. A senhora tinha que lembrar a pessoa. Isso era difícil? Acho que não. Era tranquilo. É. Eu acho que isso faz a diferença. É, as pessoas, acho que eu também não ia pra qualquer um, né? Eu vendia pra quem eu sabia que ia me pagar. Ah! Espeiteza, hein? Aí, eu fiquei esperta. Quer dizer, tá no sangue. Tá no sangue dos dois lados. Do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Tinha comerciantes, né? E eu acho que o comércio é uma coisa honrosa também pra você viver, né? Com certeza. Claro. Nossa Senhora. Olha, a gente já vai levar o mel se tiver pra vender, pra gente poder e falar pra casa. É. Adora. Mãe, você quando encontra uma pessoa assim, logo no primeiro contato, já trocando as primeiras palavras, você já consegue perceber quem é aquela pessoa? Acho que sim. É. Mais ou menos, sim. É porque... É, a gente... Ah, outro dia eu te contei do rapazinho que me deu quiabo. Ah, é verdade. Ah, que beleza. Você tava no estacionamento. É, eu tava na fila pra pagar ali no faro. E tinha dois rapazes na frente. Um com pacotinho de quiabo. E ele virou pra mim, se a senhora gosta de quiabo? Ele vai vender o quiabo. Meu Deus, eu tô carregada aqui, como é que eu vou comprar esse quiabo? Aí ele dizia assim, toma toma pra senhora. Eu falei, ah, muito obrigada. Mas aí, você que planta, é. Então, como é que eu vou fazer porque eu quiser quiabo mais? Como é que... Ele disse assim, ah, deu o cartãozinho dele pra mim, né? Mas ele perdeu, acho que muita coisa com a chuva, viu? É. Ele... Agora, ontem ele disse que tinha quiabo e alface americana. E ele mora lá no Camuí. E eu falei, mas você vai ter jeito? Aí depois ele falou que ia trazer pra mim. Mas aí ele disse assim, a dona Maria, me desculpa, não deu jeito. Não vou poder levar. Eu acho que ele tem dificuldade, viu? Mas eu converso com Deus todo mundo, viu? Não tenho... E acho que não sei, não sei assim se a pessoa... Fica conhecendo as pessoas, sim. Fica. E outro dia, o que que eu fiz? Eu tenho certeza que você fez isso. A Isabela ficou tão brava comigo, porque eu tenho... Eu troco dinheiro com a Rosa. A Rosa tava guardando dinheiro pra fazer uma reforma na casa dela. E então, todos os dois reais, ela veio juntando os dois reais. E ela trocava comigo, todo dia ela trouxe 150 reais de nota de dois reais. E eu gosto de ter esses dois reais pra dar no semáforo. Eu não compro as coisas, mas você tá precisando, então toma pra você. E eu não quero bala, não quero nada. E outro dia eu não tinha. Aí paramos ali perto do arco da inovação. A Isabela tava atrás. Aí eu falei assim, um rapaz com um aspecto bom. Eu falei assim, infelizmente hoje eu não tenho pra dar pra você. Aí eu falei, como é que você chama? E ele disse assim, e por que você não trabalha? Você começou a perguntar? É, isso e você. Mas ele tinha que passar por... O semáforo, não. O semáforo tava parado desde que ele ficou, assim, conversando comigo, né? E eu falei assim, por que você não trabalha? Você não tem um rapaz forte. Nós nascemos pra trabalhar. Não é um mau trabalho, se bem que é difícil hoje em dia. Ninguém, pessoal, admitir alguém que não conhece, nem nada, né? Mas aí a Isabela ficou tão brava comigo. Ele podia dar um soco. Ele ia ser drogado, aquele rapaz. Eu falei que eu não vi nada de drogado. Um rapaz bonito e forte. E aí eu disse assim, você fica com Deus. Ele disse assim, a senhora também, com Deus. Eu falei assim, eu tô com Deus. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o bem pros outros. Por que que eu não ia conversar com o rapaz? Com medo de ele bater em mim? Me machucar? Pegar uma faca? Eu não tenho esse medo, viu? Então, eu acho que isso eu aprendi com você, assim. É. De ter confiança de que a gente vai acessar o melhor no outro. É. Porque todo mundo tem uma parte boa. Uma parte boa. E assim, eu vou sempre pra essa parte boa. Se ela não tá muito disponível, eu passo pra frente, né? A Rosa, outro dia, ela anda um bom pedrecho pra chegar aqui em casa. E ela viu que tinha sempre uma senhorinha que vinha com ela e que entrava na igreja. Aí a Rosa também ficou assim, sabidinha que nem eu. Ela falou assim, ah, a senhora devia conhecer a minha patroa, porque ela vinha à missa todo dia. Aí ela começou a explicar. Aí a moça falou assim, ah, já sei quem é uma baixinha que tá sempre alegre. Aí ela falou assim, ah, me lembro dela, da Maria Helena. Aí ela falou, então me dá o nome da senhora, ela chama Esther, pra falar pra ela. E eu lembrei, ela era ministra da Eucaristia e agora deixou de ser porque tá deixando pros mais novos, né? Serem ministros. Então, mas ela falou assim, ah, mas você não tem vindo. Eu falei, ah, porque agora tá meio complicado pra ir na igreja, mas eu vou voltar assim, se Deus quiser, né? Quer dizer, a gente procura sempre, tá sempre alegre, sempre... Depois eu não conhecia aquela japonesa lá que deu aquela planta lá do... Que você fez, aquela bolota, como é que chama? Esqueci. Não sei. Que é boa pras dores também. Ah, é. Saco de azão. Pois era, a japonesinha vinha sempre falar comigo, eu conversava com ela, a outra também. E eu tenho contato delas todo aqui no Whatsapp, eu gosto de conversar com a turma, viu? Então, tô sempre assim. Meu pai também era assim, né? É, você falou que... A gente viajava de trem de São Paulo pra Guará, ah, ele tentava conversar. Ah, conversava com Deus todo mundo. No expressinho, era o expressinho. De São Paulo pra São José dos Campos? Não. Pra Guará tinha que estar. Pra Guará tinha que estar? É, porque a gente morava em São Paulo e ia pra Guará, né? E depois a gente também... Aqui foi mais o pássaro marrom que a gente usou, mas usava trem. Quando eu vim, nós viemos de trem a primeira vez que eu vim visitar São José. Quando o seu pai, o seu avô tava dando aula aqui, nós viemos, viemos de trem. De trem. Ah, era tão bom o trem. É. Agora acabou o trem. Era muito bom. Precisava voltar. Mais alguma coisa? Adriana. Adriana, a senhora falou que a senhora aprendeu com a sua família, a senhora ia à missa, né? Mas quando foi que isso deixou de ser um costume da sua família e começou a significar pra senhora tanto que a senhora sentiu isso como sendo a sua fé em Deus? Quando é que deixou de ser a exigência da família, o ensinamento da família e significou? Olha... Eu sempre fui na família católica, né? A gente ia à missa, todos foram batizados, todos casavam na igreja, tudo direitinho, né? E depois, quando eu vim aqui pra São José, eu entrei pra São Católica, em 1950. Em 1950. É, eu entrei pra São José, era a GEC, Juventude Estudantil Católica. Tinha a Juque também. Tinha a Juque, a Jóque, a Jóque era dos operários, em cada setor. E isso foi o Papa, acho que Paulo VI, não, foi o Pio XII que formou essa ação católica. E eu comecei a frequentar, e elas tinham reuniões aqui no Maria Imaculada. Então, de menina, eu já tive contato, eu conheci a Madre Teresa, era uma pessoa diferente mesmo. A fundadora da Maria Imaculada, né? E, então, depois eu me casei, fui pro Rio, continuei assistindo missa, levei seu pai pra igreja. Seu pai não ia. Então, mas eu não sei se é o que ela disse. Mas, então, agora, quando eu fui pra São Paulo, as suas tias frequentavam a ação católica. Aí já era de casados, né? E eu comecei a ir. E aí, o pessoal que tava indo na ação católica já estava encontrando o Opus Dei. E aí foi que o Zeca, você sabe quem é o Zeca? Foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o José... como é que é o nome dele? José Geraldo Alckmin, né? Rodrigues Alckmin. Ele era o presidente e ele começou a frequentar o Opus Dei. E o seu pai procurava formação na igreja. Ah, o pai tá ocupado, agora o pai não faz isso. Ele queria aprender, estudar religião. E aí, a Anitta Alckmin, a esposa do Zeca, ele foi colega da sua avó. Ela disse assim, ah, o Alckmin encontrou um grupo lá, uns rapazes no Sumaré, que dão formação católica e tudo. Falei, convida o Ruiz, fala pro Zeca convidar o Ruiz. E o Ruiz foi. Aí eu comecei a frequentar. E aí que foi que firmou mais a minha fé. Com a formação que a obra dá. Que é muito, muito firme, né? Porque é formação e de levar pros outros essas coisas boas que a gente recebe, né? Então, apostolado, né? Foi nessa época que eu acho que firmou mais a minha fé. Foi. É. É muita coisa na cabeça. Mas era isso que eu queria saber. Um momento que isso realmente fortaleceu na senhora. Foi. Foi quando eu encontrei o Opus Dei. E passou a ser uma coisa sua. É. Não era mais o que a família... Não, inclusive a minha mãe detestava o Opus Dei. Ela era contra o Opus Dei. Tanto que a Marita Mota era muito amiga da minha mãe aqui. Quando eu levei pra assistir uma palestra em São Paulo, ela disse, não é nada daquilo que a Dona Silvia fala. O Opus Dei é uma maravilha. E ela entrou pro Opus Dei. Foi pra ela muito bom, né? A Marita. E a Marita. Porque ela disse assim... Eu levei pra fazer uma Romaria. Ela só faltou ajoelhar nos meus pés. Dizendo assim, muito obrigada. Porque faz anos que eu não rezo uma Ave Maria. E ela era família católica de São Paulo. Veio morar aqui no CTA. Teve uma época no CTA que não tinha nem nada. O pessoal não ligava pra religião, nem nada. E ela entrou nessa dança. Mas quando eu convidei pra fazer uma Romaria rezar um rosário, ela faltou só ajoelhar e dizer muito obrigada. Gostou imenso, né? Quer dizer, eu acho que o Opus Dei dá, assim, muita segurança pra gente, né? Porque é da igreja católica e dá a formação, né? Então... Mas eu, agora, quanto a isso mesmo, né? Nesse assunto, eu quero saber de você como é a sua relação com a espiritualidade, né? Porque eu... É, porque assim, a religião é uma coisa terrena do homem, né? A igreja, aliás. É uma coisa terrena do homem. Não, ela é humana e divina. A igreja? Tá, mas assim, então tem a parte terrena. Tudo bem, vamos falar dessa parte terrena. Sim, é lógico. Se Deus nos colocou aqui, é aqui que nós temos que viver. Então, mas tem os rituais, né? Tem toda a coisa social, né? Tem as hierarquias e tal. Mas, eu... Agora eu tenho que comparar comigo pra poder te perguntar. Quando eu era pequeno, parece que eu já tinha uma relação que era independente de ter que ir na missa, de ter que fazer qualquer ritual, você entendeu? E é isso que eu quero perguntar. Mas se você tem também isso, e se isso é uma coisa que era de pequeno, se você adquiriu mais... Olha, eu estudei em colégios de freiras e foi muito bom pra mim naquela época. Porque hoje as freiras são completamente diferentes do que eram antigamente. Elas incutiram um grande amor. Por exemplo, eu tenho Nossa Senhora. Eu tenho um amor muito grande e eu acho que ela me ajuda muito. A Egli brigava comigo, porque eu começava a rezar pra pedir... Coisa boa, pedir pra Nossa Senhora. Deixa a Nossa Senhora em paz. Era vaga no estacionamento. Era isso, uma coisa assim que eu queria encontrar. Mas olha, gente... Ela me ajuda, ela me ajuda. Essa é a sua relação pessoal que eu tô perguntando. Quando que começou isso aí? Já é de criança? Já é das freiras? Eu acho que sim, porque elas me incutiram um amor muito grande. No mês de maio, nossa, todo dia a gente fazia uma boa ação, ia pôr uma florzinha lá pra Nossa Senhora. Elas incutiam o amor. E aí você sente isso? É aquilo, eu sinto. Desde menina eu tenho esse amor. Não digo assim, tudo da religião. Mas esse amor a Nossa Senhora e essa fé que eu tenho. Essa segurança que eu tenho. É incrível, gente. Se eu procuro uma coisa, eu começo a rezar salve rainha. Salve rainha, já acho um negócio. Chega até o... Isso foi me ensinar aqui em São José. Uma amiga, a Ia da Grilo. Chega no mostráinus que você encontra. Tudo que depois você encontra e continua rezando a salve rainha. Mas é tira e queda. Eu tudo consigo com Nossa Senhora. Ela é minha amigona mesmo, minha mãe. Então eu tenho fé nisso tudo. E eu acho que... Por que vocês perguntaram? Não sei. É isso. Eu queria saber essa coisa que é independente daquela que veio... Que foi ensinada. Que foi ensinada. Isso é. Não. Que é uma coisa sua. Sabe? Da sua relação com o plano divino. Não. Você está achando também, por exemplo, que as coisas materiais, assim, que a gente vive na igreja, que isso é bobagem. Não. Você tem que ter uma ligação direta com Deus. Não. 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 Estou falando que é bobagem. Estou falando que para mim são separadas. Essas coisas são separadas. Eu não preciso do ritual. Mas você tem que mostrar o amor que você tem a Deus no próximo. Para quem que você vai mostrar o amor? Sim. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Isso pode ser natural seu. Você não precisa de uma religião que te fale e que te diga assim, olha, você tem que agir dessa maneira. Aquilo é seu. É de uma consciência inteira, mas é formar a minha consciência, né? Foi formando. Foi formando. E a outra é aquela assim, isso aqui não, isso aqui é meu. Eu faço porque eu acho que é certo. Ninguém precisa me falar. Não. Não sei. Eu acho que... Você não conversava com Deus? Eu converso. Não. Mas de criança. Muito pequenininho. Não. Não. Então eu conversava. Não, não. Isso que eu estou falando para você. Eu conversava. Não. Eu tinha uma coisa lá. E assim, nunca achei que Deus fosse terrível. Até que... Ainda bem. Não, mas muitas... Muitas... Depois eu fiquei sabendo, né? Que muitas pessoas achavam... Porque é do catolicismo. Ah, um Deus terrível que pune e que vai para o inferno. Isso era no antigo testamento. Então, mas eu nunca tive essa sensação. Eu achava que Deus estava para ajudar. Deus é Deus, é. Eu achava que Deus era aliado. Eu era aliado de Deus. Sei lá. Ele nos ama tanto e a gente tem que saber corresponder a esse amor, né? Que ele nos deu o filho dele que se imolou por amor a nós. Então, mas isso... Essa história não precisa entrar na minha cabeça. Eu já... É como se eu já soubesse... Que bom. Que bom. Isso é uma graça de Deus que você tinha. Entendeu? E eu quero saber se você também... Não. E em criança eu não pensava essas coisas, não. 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 Foi com a formação, né? Aqui eu senti muito também que não tinha. Quando eu vim para cá, eu estava num colégio leigo e que os colegas eram muito maiores do que eu, né? Eu estava num tiro de guerra e eu era uma menina de 12 anos. E, quer dizer, eu senti muito essa diferença da formação aqui. Mas eu encontrei o pessoal das freirinhas, né? Que me ajudaram também muito. Sou muito amiga delas, das freirinhas que me ajudaram muito nessa formação. Então, eu acho que é isso aí. O vídeo era isso? O agradecimento era esse e... Eu que agradeço a Deus e ter uns filhos maravilhosos. Que bom. Apesar dos pesares. Porque nem todo mundo é igual, né? E nem todo mundo faz o que a gente quer. Mas a gente tem que ver as coisas boas e pesar o que é bom e ir procurando rezar para que eles também encontrem o caminho certo, né? Não, mas esses desafios são um tempero da vida, né? É, é. Ah, se não é uma estrada reta assim, não tem graça nenhuma. Tem que ter essas curvas... Tem que ter as curvas da Fórmula 1, né? As curvas... Tem que ter as curvas, os obstáculos para a gente viver e enfrentar, né? Mãe, mas então, agora seria a hora da gente dar um abraço. Mas então, ó... Vamos ficar de longe porque nós estamos na pandemia. Mãe, obrigado pelo que você me trouxe esse mundo. Imagino, imagino. Obrigado. Ah, não precisa, mas apareceu ela. Apareceu o quê? Apareceu ela. Apareceu os dois ali. Apareceu ela, tá bom. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. É o que eu peço a Deus, que eu seja um general que caia na batalha. Caia? É, quando eu for embora eu... Não desista da luta. Se tiver que cair, tiver que ir embora... Lutando, lutando. Ah, que seja lutando. Lutando. Mas você tem que explicar as coisas. Ah, tem. Tem sim. Eu não gosto de comparar a vida com uma guerra, gente, nem com um general. Entendeu? Mas a nossa vida é luta. A nossa vida é luta. É. É uma guerra. Você tem que vencer as suas falhas. Você tem que vencer as coisas que acontecem... Então isso aí eu não aprendi com você, que eu não acho que é uma guerra. É uma luta contínua a nossa vida, né? É uma luta contínua que nós temos que... É, são sempre escolhas, né? Você acha que você tá sempre assim, mar de rosas? Não dá. Não é, mas eu não preciso achar que o desafio é uma guerra. Ah, eu preciso achar que alguma coisa... Acho que hoje mesmo eu ouvi... É uma oportunidade, exatamente. Eu acho que hoje mesmo eu ouvi... É muito interessante essa meditação do Padre Guilherme sobre São Miguel. E então ele... Então vamos botar de novo aqui para continuar falando, né? Não, não, pô... Não, não, mas... Mas quem vai falar do Padre Guilherme agora? Não, né? Vai falar de São Miguel. É, do Padre... São Miguel. São Miguel. Fala de São Miguel. E eles dizem mesmo que a nossa é uma luta, uma luta contínua. O demônio quer nos levar todos para o inferno. E aí apresenta as situações. Ele fala muito bem, ele explica muito bem. Por isso que eu quero mandar para vocês lerem. Ah, é essa que você quer mandar? É, de São Miguel. São Miguel. São Miguel. Foi feita em setembro. Mas é atualíssimo. É atualíssimo. É, foi aquela oração muito bonita de São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, e nosso refúgio contra a cilada do demônio, ordene. Foi em 1890, ou em 1980, que o Papa fez. Porque ele teve uma visão de que o demônio queria levar toda a humanidade para o inferno. E que aí, acho que Deus deu uma trégua para ele. Não, dá uma trégua aí de uns 100 anos. Então tá bem atual, né? Estou. Mas tá atualíssimo. Tá atualíssimo. É, ele explica muito bem isso aí, viu? Eu acho interessante. Eu todo dia rezo. Porque antigamente, depois da missa, tinha essa oração de São Miguel. Quando terminava a missa, a gente rezava essa oração de São Miguel. É isso que eu lembro disso? É do verbo. Eu tenho até o missal aqui que fala. Tem aquele evangelho de São João, que era um verbo, e o verbo se fez carne. Isso a gente rezava também quando acabava a missa. Depois que o Papa lhe dava a benção. E a missão de São Miguel pedindo ajuda para o demônio não nos tentar, né? Para a gente se defender do demônio. E eu rezo todo dia. Eu aprendi também isso. Legal. Tá? Vamos terminar, mãe? Sim! Então beleza. Vou filmar esse relógio aí que tá fazendo barulho. Foi esse aí que você arrumou, né? Foi. Legal. Esse relógio, a minha avó ganhou de presente de casamento. Deve ter uns 150 anos. Uau. Esse som é maravilhoso, né? Mas o outro é mais bonito, né? O outro é o carrilhão. Carrilhão. Mãe, tá liberada. Sim, ótimo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi muito gostoso. Vocês querem almoçar comigo? Não. Acho que a Adriana tem que andar e eu também. Vai companheira. Vai companheira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.